Mas não as laterais Jogador Sócrates Que a primeira participação Boa tabela com o Zico Melhora a complementação com o Zé Sérgio Saiu o Brasil Saiu o cruzamento de pé esquerdo Gol do Brasil Num cruzamento sensacional Zé Sérgio Júnior Sócrates ali pelo miolo Um Brasil zero Argentina em Buenos Aires Sócrates Limpando o primeiro Júnior Sócrates De calcanhar para Júnior Mas estava expedido Bem batista Sócrates Sócrates É Dinho vai se mandando rapidamente Boa bola de Sócrates Deu certo ainda para Sócrates É Dinho E o hábito de tomar sua posição irregular O Brasil Soninho O toque de cabeça Viva a Júnior Argentina Só mais sócrates Só mais sócrates Dois sócrates para o Brasil Um para a Argentina Passarela Veja a repetição Vindade para um canto Bola para o outro Brasil Vai à frente do marcador Aqui em Buenos Aires Brasil Brasil Classificado na Copa América E aí Não se pode Apenas Apenas Apenas